A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38 Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria Maria, o anjo entrou onde ela estava e disse alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe, não tenhas medo Maria porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus e dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Caríssimo irmão, caríssimo irmão Hoje é o dia de Nossa Senhora do Rosário Oração magnífica e bonita da igreja Que nos faz acompanhar com o olhar e o coração de Maria Os mistérios da nossa fé O episódio que ouvimos agora É o primeiro mistério Dos mistérios gozosos Dos mistérios da alegria Que é a anunciação do anjo à Nossa Senhora E a encarnação do verbo Uma jovem Uma donzela Escolhida em seus 14 para 15 anos Chamada por Deus Não poderia ter programas na vida Que incluíssem tal coisa Porque estava apenas prometida em casamento E no entanto Deus olha para a pequenez da sua servidora Do mesmo jeito que Maria depois irá Ao proclamar o Magnificat E sim, aquela moça Aquela mocinha é escolhida Para ser a mãe do Salvador Nós nos inclinamos Diante da beleza da vontade de Deus Nós queremos dizer Junto com Nossa Senhora O nosso Eis aqui a escrava do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Para que também em nossa existência Deus realize aquilo que ele pensa ser melhor Deus realize a sua obra maravilhosa É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna